Me liga, Ayla Letícia Não tem condição, Ayla Letícia Hein, Ayla Hein, Ayla Não, Ayla Como se estivesse com fome Chuvando o tiro dentro da boca Nem adianta ficar com raiva Não, nem adianta Não, você ainda está com fome Não, é mentira sua Você está mentindo Você estava mamando agora e olha pra aí Tira o dedo Veio todo mundo do shopping Pai Ayla Eu, Alice Acabei de tomar banho Agora a mamãe vai passar O cutisanol Que é pra brotueja Mas também ele é hidratante Porque como está calor Ela está com algumas pelo corpo Aí eu vou passar Na chegada da escola Eu fui fazer umas compras Vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei, gente Comprei bisteca suína Ai, não vejo a hora de chegar meu fogão novo Isso já está horrível Aí comprei esse protetor Que eu uso muito Porque eu odeio estar limpando o fogão Filme Que eu uso muito também Eu compro esse mix De verduras Que já vem pronto Eu só faço refogar Porque é uma mão na roda, gente Pelo amor de Deus É muito bom Também compro às vezes Essas polpas Batata frita, né? Que as crianças amam Agora eu estou fazendo Na minha fria Essas guaranazinhas Que depois eu fico usando As garrafinhas Quando eu quero Com suco de fruta Esse aqui pra alice Esse riqueijão aqui Da Johnny E essa polpa aqui Que eu bato com banana e leite Pra Wallace Que ele adora Essa Ele gosta muito Também comprei banana Só que eu não comprei muito Porque estava muito madura Aí eu não comprei muito Mais salvadinhas E queijo prato E ovos E farinha láctea E queijo arralado Também comprei uns saquinhos de leite Pra fazer algumas receitas Algumas coisas que eu gosto E também Coloca na vitamina dos meninos Eu também uso esse E o macarrão Que os meninos gostam Esse fininho De produtos de limpeza Foi Uma água sanitária Eu uso esse pinho aqui Sabão em pó E de produtos de higiene Eu comprei esses aqui Então vou começar Lavando os pratos E depois vou separar a roupa Pra estender lá fora Pronto Já lavei os pratos Vou deixar aqui escorrendo E vou agora separar a roupa A roupa da máquina Gente Essa gordura aqui Soltou do bacon Eu não adicionei nada Só que aí Eu não vou botar meus ovos Direto aqui nessa banha não Eu vou tirar a metade dela Pra jogar fora Pronto Tirei um pouco Porque como eu tô amamentando a Ayla Eu tenho medo, né De fazer mal pra ela Muita gordura Então Eu vou botar aqui Meus dois ovinhos E o meu queijo Adiciono os ovos E Uma fatia de queijo prato E abafo Porque aí vai assar a gema Aí eu deixo assim O fogo baixinho E a gema vai Dar uma assadinha Que eu não gosto dela muito mole não Esse aqui Tá Ops, ops Ele é de aço escovado Eu escolhi essa cor Pra ficar diferente mesmo Eu acho muito bonito Eu acho muito bonito E as separadas Ai, eu vou tendo esse baldo Pra me ajudar a levar lá pra fora Que eu vou lá estender Bom Especialmente pra ele Então eu fiz o gosto dele Por mim Ficaria mais mole o recheio Mas Ele gosta assim também Como a gordura Que não pode comer, né Eu fiz especialmente pra ele E ele Amor Parece que é uma coisa Da macha O urso da macha Filha Ele quer Tá vendo Alice Gostou Hein, Alice? Gostei Gostou muito Com você Vem brincar comigo Vem brincar comigo Tá vendo? Agora abre o teu Ai, ó Eu vou dar o meu O Guilherme vai entrar ainda Pra abrir o dele Eu já vou entrar Eita Um Hulk Legal Menino Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra pra mim Mostra pra cá Menino Tá amarrado no papel Eita Caiu Eita Cadê o teu? Deixa eu ver Menino Qual é esse? Como é o nome desse? Vai Qual é o nome desse boné? E esse daí Cadê? Deixa eu ver ele aqui perto Menino Ele tem uma asa, né Eita E esse daí Tem um skate E o de Guilherme Tem também um skate? Não Vem, olha ali o skate Oxi Olha Tem um skate Obrigada Por que tua boca Tá toda suja de chocolate? Tô comendo Eita Eita